saída aonde, quando Jesus está na sua vida, quando a esperança, a fé e o amor regem a tua vida, não há bem sem saída, é nessas horas de tribulação, de provação, de angústia, ou até mesmo de desespero, né, até mesmo quando as circunstâncias parecem tão grandes, tão grandes, que a gente pensa que está fracassado, você não está fracassado, nem tudo está perdido, aonde há esperança, há seguimento em frente, aonde há esperança, a gente segue planejando, sonhando e conquistando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não se dê por vencido, é a minha palavra nesta noite pra você, não perca a esperança, não se entregue, não desista, não esmoreça, deposite a sua esperança em Cristo, Ele é a fonte de esperança, Ele é a fonte de alegria, pra você prosseguir, ainda há esperança, diga bem forte, ainda há esperança, porque Deus tem um propósito, aleluia, a gente consegue entender dentro desse texto, que esses discípulos no caminho de Maú, eles conseguem perceber que as mulheres foram lá, não viram Jesus lá, olha o milagre, elas viram que os anjos sentaram e falaram com ela, ele não está mais aqui, aí mandou alguém lá, e foi lá, viu, porque ele não estava lá mesmo, com todos esses sinais, eles não conseguiram se alegrar, eles não conseguiram, estavam empurrando a vida, tem muita gente que está empurrando a vida, não, viva no máximo, viva a alegria, viva a fé, viva a esperança, e tudo isso, a fonte é Cristo, né, eles não conseguiram perceber, se esqueceram, quando a gente perde a esperança, a gente perde a fé na palavra de Deus, naquilo que Deus prometeu, então não perca a esperança, porque se você perder a esperança, nessa atual conjuntura, do momento que nós estamos vivendo, você vai, não vai conseguir enxergar, os milagres que Deus está fazendo, as maravilhas que Ele está fazendo, ele tinha milagre, o túmulo estava vazio, alguém tinha ido lá, já não tinha mais nada, mas eles não conseguiram se alegrar, continuaram tristes, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, assentado, adentro de Deus, e intercede por você, você não está sozinho, Ele guarda, o guarda de Israel não dorme, o guarda de Israel não toscaneja, não cochila, Ele está atento, aleluia, a vitória é tua, fique com essa palavra, mantenha esperança, mantenha fé, mantenha o amor, a fonte certa é o Senhor, a esperança nunca morre, o título popular é que a esperança é a última que morre, negativo, isso contrarei a Bíblia, porque a Bíblia diz que a fé, a esperança e o amor, é tudo que nós temos, a fé, a esperança e o amor, aleluia, que Deus te abençoe, eu quero orar nesta hora por você, eu quero pedir ao Senhor que Ele dê esperança, que Ele é a fonte de esperança, que você possa entender que o Senhor está do teu lado, Pai querido e amado, neste momento eu quero entregar todos os meus irmãos, todos aqueles que me ouvem nesta hora, que talvez estão abalados, entristecidos, amuados, querendo o Senhor desistir, não estão vendo saída, meu Pai, se sentindo um bebo sem saída, diante de toda essa situação, talvez olhando para a sua dispensa, olhando para os recursos que estão findando, meu Pai, mas Tu és o Deus que provê todos os recursos, a Bíblia diz que os discípulos pescaram uma noite toda, eles dependiam daquele alimento, eles dependiam da venda daqueles peixes, para a sua sobrevivência, e a Bíblia diz que eles estavam na areia lavando as redes, desistindo, e o Senhor os chama para uma caminhada, ou Senhor, que nesta hora, essas pessoas que ouvem a minha voz, possam ser despertadas para uma caminhada, para acreditar que o Senhor está com elas, querendo levar elas às águas profundas, querendo levar elas a uma multiplicação sobrenatural, em tempos difíceis, em tempos de crise, por isso, meu Pai, que elas venham olhar para a Tua Palavra, que elas venham olhar, Senhor, para as Tuas promessas, e elas trazerem a memória a essas promessas, e serem alimentadas de esperança, e prosseguirem, meu Pai, eu abençoo cada vida, cada família, cada pessoa, alcance da minha voz, da minha imagem, que o Senhor possa alcançar agora, dentro da Sua casa, no Seu ambiente de trabalho, no Seu lugar, talvez, acuado, escondido, alcança ela, Senhor, a mesma que ela esteja, como Jonas, se escondendo, tentando se esconder do perigo, do mal, tentando se esconder das aflições, o Senhor a conhece, Pai, alcança agora, aonde quer que ela esteja, dê a ela esperança, que ela possa olhar para Ti, e continuar avançando, que a esperança, que a fé, que o amor, alcance, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe toda a sua casa, hoje é culto da família, e eu quero declarar, que a Tua família é bendita, a Tua família é bendita, a Tua família está, debaixo da potente, poderosa, mão do Senhor, que Deus te abençoe, até o próximo culto.